Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, com a pandemia, a modalidade do chamado trabalho remoto, home office, acabou ganhando aí bastante popularidade e tem sido utilizada por muitas empresas e mesmo pelo serviço público. Mas ainda há dúvidas em relação à legislação sobre a sua aplicação. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, chegou a fixar diretrizes a respeito de uma nota técnica, mas, obviamente, existe aí o risco de judicialização, dependendo do caso. É preciso discutir isso e também fixar normas mais evidentes em relação ao teletrabalho, já que ele deve ser adotado, inclusive, no pós-pandemia, Fausto? Bem, Glauco, nós estamos agora nesse momento aí de redução da curva. Basicamente, a economia tem voltado. Muitos daqueles que entraram aí no processo de isolamento social começaram a sair, apesar ainda da pandemia não estar plenamente controlada. E agora, esse certamente é um dos debates que estão colocados agora, do chamado pós-pandemia. Qual é o tal do novo normal que a gente vai se estabelecer? No auge da pandemia, o que a gente viu foi que um conjunto bastante grande, bastante importante de trabalhadores foram para o home office, foram para o teletrabalho. Nós chegamos a atingir cerca de 8 milhões de trabalhadores nessa condição, o que coloca agora o desafio, primeiro, de compreender melhor quais atividades, que atividades vão permanecer nesse tipo de trabalho e quais as mudanças que isso traz e ocasiona para a sociedade em geral e em especial para os trabalhadores. Algumas empresas, principalmente as vinculadas ao setor de tecnologia, aos setores de escritório, aos setores de advocacia, ou seja, um conjunto ali importante de atividades, tem minimamente trabalhado com a hipótese dessa modalidade de teletrabalho, de home office permanecer. Isso faz com certeza que a sociedade abra essa discussão. Nós temos aí um conjunto de projetos tramitando dentro do Congresso Nacional, há muita discussão sobre, afinal de contas, o que é o próprio teletrabalho, o que é o home office. Vamos lembrar que teletrabalho tem a ver aí com a mediação tecnológica, tem a ver com quando você tem o computador, o celular, sendo um meio aí de trabalho, meio de efetivação do próprio trabalho. Vamos lembrar que o teletrabalho não precisa ser só feito dentro de casa, você pode estar trabalhando com manutenção, estando vinculado ao seu celular, ter o seu trabalho mediado aí pelo telefone. Já o home office não, o home office de fato, as pessoas estão mesmo dentro das suas casas, estão dentro dos seus lares, distribuindo ali a sua jornada, inclusive com o trabalho doméstico, o trabalho propriamente dito, colocado aí, como a gente conhece, o trabalho remunerado. Nesse caso, por exemplo, a gente tem casos das costureiras que há muito tempo operam em trabalho doméstico. O desafio agora, Galco, de alguma forma, é a gente colocar a questão do controle da jornada, se vai ter jornada, se não vai ter jornada, como é que você controla uma jornada dentro das residências, como é que você fiscaliza todo esse processo de um lado, e temos que pensar sempre em garantias, tem que pensar sempre na saúde do trabalhador. Um grande debate que surgiu agora, em especial com essa questão do home office, no meio da pandemia, é o direito aí à desconexão, ou seja, as jornadas se estenderam muito além do que deviam, elas acabaram causando e têm causado bastante problemas na saúde, principalmente na saúde mental do trabalhador. Enfim, são debates novos, debates que a nova conjuntura coloca e que a sociedade vai, de alguma forma, ter que discutir. Ao mesmo tempo, a gente sabe, de certo modo, que o home office também pegou ali um pedaço muito limitado, um conjunto grande de trabalhadores, a grande economia, ela mal teve condições, de fato, de se isolar, de garantir o isolamento. E aí, uma das coisas que a gente tem visto é que, inclusive, a própria contaminação, ela se ampliou para setores e para regiões em que você não tinha, você tinha uma maior informalidade no trabalho, ou seja, quanto maior a informalidade, maior era a contaminação. Então, acho que esses são dados para a gente, enquanto sociedade, discutir, colocar novos limites e estabelecer novas condições de, de alguma forma, para garantir o trabalho aí, para garantir a condição de trabalho para o trabalhador. É importante também, Glauco, que um conjunto de entidades sindicais tem negociado, tem colocado essa questão e tem conseguido encontrar saídas muito interessantes. Creio que a negociação coletiva, a possibilidade, em especial, nos grandes setores formalizados, a possibilidade de você criar acordos, construir normas, é algo salutar, é algo que a gente deveria investir, porque aí cada condição, inclusive, cada categoria tem realidades muito diferentes, de modo que a gente possa tentar encontrar aí o meio termo, tentar encontrar ali, de alguma forma, a manutenção do home office para onde for interessante, a possibilidade aí de você garantir a saúde e a segurança do trabalhador e, de certo modo, a gente acabar adentrando esse novo mundo que, de certo modo, a pandemia nos empurrou. Fausto, quando você fala em direito à desconexão, eu lembro que eu fiz uma matéria para a revista Fórum, junto com a colega jornalista Thalita Pires, em 2010, que o título era o trabalhador ligado 24 horas. E não existiam ferramentas como existem hoje, por exemplo, como o WhatsApp, que permite uma invasão, na prática, do horário de folga do trabalhador, de uma forma geral, além de outras ferramentas também. Essa questão do direito à conexão fica ainda mais séria, justamente nesse contexto de home office, de teletrabalho, quer dizer, o trabalhador não só não consegue desligar porque existe esse tipo de invasão, como também ainda ele fica no mesmo ambiente, o mesmo ambiente de trabalho dele é o ambiente doméstico, o que pode trazer, inclusive, prejuízos à saúde mental, como você mencionou, Fausto. Então, Glauco, acho que essas são realidades que estão sendo colocadas agora e que a gente vai ter que ainda estudar bastante, compreender como é que isso se dá. É fato que o home office, e em especial o teletrabalho, ele adentrou um conjunto muito específico também de categorias. Ele não se alastrou tanto, muitas vezes, como muita gente imagina. Mas, neste momento de isolamento, muitas coisas foram apontadas. Por exemplo, nem todo mundo tem um espaço razoável, um espaço interessante para poder dividir o seu trabalho de casa com a sua atividade laboral. Então, nem todo mundo, inclusive, dispõe de espaço. Não é nenhuma questão só de equipamento. Acho que equipamento está meio dado, que é quase que obrigatório, na verdade. As empresas precisam fornecer os equipamentos para que as pessoas possam trabalhar em casa. É fundamental que você tenha mecanismos, de alguma forma, que viabilize estações de trabalho, que garantam, principalmente, a ergonomia, que garantam que a pessoa possa não comprometer a sua saúde, a sua saúde motora, principalmente, vinculada a toda a questão físico, propriamente dito. Na outra ponta, a questão da saúde mental, em especial, essa discussão da desconexão, é algo que a gente precisa investir. A gente conseguiu construir tecnologias muito interessantes nessa pandemia, inclusive, para conseguir viabilizar tipos de trabalho que seriam pensados há seis, sete, oito meses atrás, para se você fazer de maneira remota. Então, é razoável que a gente consiga investir um relativo tempo, um pouco, bastante inteligência, e desenvolvimento de sistemas que permitam que o trabalhador não precise ficar 24 horas à mercê da sua empresa, não tenha que responder a demandas, muitas vezes, até nas próprias férias, demanda nos feriados, algo que a gente tem visto nesse período. É claro que a gente sabe que esse período foi um período de exceção. A gente precisa compreender essa exceção, compreender que muitas empresas e muitos setores sequer estavam preparados ou sequer cogitavam a entrar em home office e acabaram sendo empurrados para o isolamento. Mas agora que a situação vai minimamente voltando a uma relativa normalidade, mas, principalmente, vai voltando aí a economia abrir, as empresas voltam às suas atividades quase que normais, é importante que a gente possa, então, abrir essa discussão. O setor financeiro, os bancos e o sindicato dos bancários vêm fazendo acordos, acordos bastante importantes nesse setor, que podem, inclusive, nos ajudar a refletir melhor sobre isso. Eu insisto que a negociação coletiva, a possibilidade dos sindicatos adentrarem nesse debate, ampliarem as discussões, em especial nos setores que isso tem uma abrangência ou uma aderência maior, é fundamental. É possível chegar e encontrar um meio termo para isso. Certamente, a gente pode construir modelos novos de relações, modelos novos de regulação desse trabalho, até porque, Glauco, a gente sabe que nas grandes metrópoles, a questão do tempo, a questão do trânsito, a questão da própria pandemia, que a gente sabe que ainda não se... ela não foi debelada, a gente está no meio de uma convivência com o vírus que a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses, certamente nos coloca desafios. E é fundamental, então, que a gente estabeleça essas possibilidades. Acho que esse momento é um momento de razoabilidade, é um momento de negociação, é um momento de que a gente possa, de alguma forma, construir novos parâmetros de uma tal de nova normalidade que vai se estabelecendo. Agora, por fim, Glauco, também é importante lembrar que o maior problema que a gente vai assistir em relação à introdução da tecnologia num período da pandemia, de fato, vai ser o desemprego. Porque muitas tecnologias que já estavam maduras e que não foram introduzidas anteriormente, acabaram sendo rapidamente aderidas aí na pandemia. E a gente vai perceber que um chamado de desemprego tecnológico deve surgir. E aí, muitos dos postos de trabalho que a gente já viu ser perdidos ao longo do processo pandêmico, ele não retorna. Eu acho que esse talvez seja um dos maiores desafios que nós temos hoje na sociedade, e na sociedade brasileira em especial, que é como minimamente reativar a economia, como minimamente garantir emprego, como minimamente distribuir o emprego que vai estar à disposição para um conjunto cada vez maior de trabalhadores. Vamos lembrar que o que tem acontecido de certo modo é um crescimento da taxa de desemprego e algo que a gente não espera que retorne aos padrões anteriores à pandemia no curto prazo. Então, a sociedade está colocada, tem um enorme desafio e a gente precisa investir nisso. A questão de regulação do trabalho, a questão de garantia do emprego e da renda para as pessoas é fundamental. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco, e bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. E aí E aí Obrigado.